Essa caixa é de papelão, eu acho. Está desmanchando. Eles estão colocando isso, que chegou o saco. É. Falcou dentro, acho que os caras lá. Nossa, uma caixa. Está cheio de peixe ali, né? Ué, até onde dá pra ver, ó. Meu, é muito, muito, muito. O papai, isso vai ser de sucesso. O papai, isso vai ser de sucesso. Caralho, é muito, caralho. Vou bem. Estou indo para ver. Pковaria na área. É muito, caralho. Eu tenho que ver. Se inscreva no canal.